Moça que tão distraída, chegou a ser mais sem sol e foi a minha vida Moça do biquíni azul, porque desfaste a norte pela zona sul Porque tanto és, e quem só te quis Outro mar quero achar, procurando outra esperança Que não seja moça desse verde mar, da cor do sol mais linda, pode buzear Moça que esse vento bom, te leve o castelinho, eu vou pro Leblon Vou sem mais voltar, morra ou relembrar Pra sofrer, basta ver, essa praia que te fez mais linda e tão triste Moça deste verde mar, que o sol da mar mais linda, pode bronzear Moça que esse vento bom, te leve o castelinho, eu vou pro Leblon Vou sem mais voltar, morra ou relembrar Pra sofrer, basta ver, essa praia que te fez mais linda e tão triste o meu viver O meu viver O meu viver